Eu posso entrar? Desculpe lhe bater assim a porta, mas é que eu... Não há o que desculpar. Por favor, sente-se. Eu só queria lhe pedir uma informação. Estou procurando um homem... Sente-se. Aceita alguma coisa? Não, obrigada. Eu só queria mesmo que... Talvez um café? Eu ia mandar preparar um. Achei que tinha perdido a vontade, mas assim acompanhado... Não há necessidade. Faço questão. José! 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 Um café da manhã muito especial. Ou prefere chá? Só o café. Acho então que o comendador Queiroz simpatizou com o Bartolomeu. Pelo menos encomendou-lhe esse artigo. Impressões de um rapaz da província sobre as mulheres da corte. Para o Bartolomeu vai ser uma grande chance. Porque esse jornalzinho dele comparado ao Império... Eu não tenho motivo para ele tomar mais tempo, barão. Só vim procurá-lo porque... Para me pedir informação. Como sabe? Você disse. Pois então, eu gostaria de saber se o senhor... Ele disse. Um comendador. Um comendador Queiroz. Sobre você. Não me queira mal. Eu sei o quanto o assunto é constrangedor. Sei que você teve uma decepção com um rapaz de quem só sabe o nome. E está procurando por esse moço. Ele não tinha o direito. Ele não fez por mal. Eu estava curioso. Fiz perguntas sobre você. Achei estranho esse seu entrosamento com um Lorival Arruda. Um homem tão... Esse seu interesse exagerado por genealogia. Por isso o comendador me contou. Eu compreendo. E pouco me importa que o Queiroz tenha sido indiscreto. O que eu gostaria de saber é se o senhor alguma vez já ouviu falar... Não vou lhe dar informação alguma. Eu não estou entendendo. O senhor me pareceu tão educado. Vivido. Sofrido. Não vou ajudar em nada uma mulher obstinada por vingança. Eu concordo com o Queiroz. Se você sofreu alguma decepção, o melhor remédio é esquecer. Pensar no futuro. Vim lhe pedir uma simples informação e sou obrigada a ouvir conselhos? De um desconhecido? Um desconhecido que sofreu muito. Não posso ajudá-la num absurdo desse. O amor entre um homem e uma mulher pode não dar certo. Você com certeza se ligou a um velhaco. Mas vingar-se? Por quê? Você é linda. É moça, é jovem. Não faça como eu, que destrui minha vida. Intolerância. Intransigência. Volta amanhã, meu avô. Na primeira hora. E se o senhor Rosário não pagar o que nos deve? É aquele novo comprador de vassouras? Exatamente. Me pediu um prazo que venceu ontem. É claro que vai pagar, Abelardo. É um homem honrado. Não ia vender o nosso café a qualquer um. Não, desculpe, Nath. Não tive a intenção de criticar. Eu confio em você. E eu em você? Vai ficar à frente de tudo, como sempre? Claro. Então deseje-me sorte. Vou tentar o adiantamento sobre a próxima safra. Se conseguir, já encomendo lá mesmo as máquinas necessárias para as ampliações. Vá com Deus, Inácio. Enquanto nossos vizinhos cuidam de festas, nós cuidamos do nosso futuro. Enquanto estivermos unidos, nada vai nos derrubar. Não é, Abelardo? Passei anos e anos, portanto, ao lado de uma mulher que me amava de verdade. Sem ter me dado conta disso. Fomos muito infelizes porque eu não lhe soube perdoar um pecado. Um só pecado. E tiveram filhos? Prefiro não falar sobre isso. É muito triste. Eu... Eu só lhe contei porque... Já que eu destruí minha vida... Estar aqui assim, diante de você... Tão obstinada a destruir a sua... Mas por que está confiando? Eu fui enganada. E vou me vingar, sim. Seus problemas nada têm a ver com os meus. Eu tenho muita pena de sua mulher. Morreu sem ter tido direito à felicidade. Mas você mereceu. Mãe, não é esta a opinião do Bartolomeu e do Queiroz. Porque são homens. Todos iguais. Sua mulher o traiu e foi punida até a morte. Já o homem trai à vontade. Tem todos os direitos. A sociedade permite. Me desculpe, eu... Eu tenho muita pena. É lamentável. Mas o que mereceu, mereceu sim. Eu tenho muita opinião. Eu tenho mesmo. Falando.